Uma noite de garoa, numa rede de taboa, balançando rente ao chão Sob a luz de um candeeiro, um caboclo brasileiro, canta sua inspiração Quando diz abafo o peito, chega até bater sem jeito, o meu pobre coração Pois a sua melodia, é o Brasil em sinfonia, bem no meio do sertão E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar Se o ranchinho brasileiro, chega bem pra tua história Uma noite de garoa, numa rede de taboa, balançando rente ao chão Sob a luz de um candeeiro, um caboclo brasileiro, canta sua inspiração Quando diz abafo o peito, chega até bater sem jeito, o meu pobre coração Pois a sua melodia, é o Brasil em sinfonia, bem no meio do sertão E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar Se o ranchinho brasileiro, chega bem pra tua história E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar Se o ranchinho brasileiro, chega bem pra tua história E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar E quem ouve esse violeiro, tem vontade de perguntar A CIDADE NO BRASIL